Ao fim de dois dias de negociação entre as delegações dos dois países, durante a terceira reunião da Comissão Bilateral de Produção e Comércio, uma série de propostas pretendem estreitar a relação comercial entre brasileiros e argentinos. Por meio de uma parceria de 250 mil dólares com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, os países pretendem reduzir prazos, custos e melhorar a eficiência do comércio bilateral. Se estudar quais são os principais mercados potenciais de interesse de exportações do bloco e a partir daí discutir dentro do Mercosul uma nova agenda. Em 2016, a soma das exportações e importações entre o Brasil e a Argentina atingiu 22 bilhões e meio de dólares, com superávit de 4 bilhões e 300 milhões de dólares para o Brasil. Os principais itens da pauta de exportação do Brasil para a Argentina são automóveis de passageiros, veículos de carga, partes e peças de veículos e outros produtos manufaturados. Já entre os produtos que as empresas argentinas vendem para o Brasil, tem destaque veículos de carga, automóveis de passageiros e trigo em grãos. Aproveitando as presidências de Argentina e Brasil em 2017 no Mercosul, os dois países também querem fortalecer o grupo e estreitar o diálogo com blocos comerciais, como a União Europeia e com países da Bacia do Pacífico, Japão e Canadá. Nós temos uma gama de oportunidades. O Mercosul está alinhado, eu diria, como não esteve nos últimos anos. O governo do Brasil, alinhado com o governo da Argentina, Uruguai e Paraguai. Para o ministro da produção da Argentina, Francisco Cabreira, os países avançaram nos últimos dias, o que não conquistaram nos últimos 20 anos. Aproveitar as oportunidades de uma abertura e de uma integração inteligente ao mundo.